Ela é tímida, quietinha, mas quando abre esse sorriso, ainda não tem quem não se encante. A Taline tem 16 anos e já enfrentou muitas dificuldades até aqui. Quando tinha apenas 2 anos de idade, a mãe percebeu que ela começou a perder os movimentos. Ela ficou chorona e caía com facilidade. E a partir desse momento eu comecei a procurar médicos e médicos, só que como ela mostrava sempre um sorriso muito lindo, foi difícil deles acreditarem no que estava acontecendo. Desde então, a família luta por qualidade de vida e desenvolvimento na coordenação motora. Apenas neste ano é que eles conseguiram o diagnóstico. A Taline é portadora de uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela. É uma doença não conhecida em Santa Catarina, infelizmente. É uma doença degenerativa. Então vai perdendo os movimentos, vai se atrofiando, principalmente a fala. E querendo ou não, isso acaba movimentando a família toda. No mês de setembro, surgiu a possibilidade de fazer um tratamento na cidade de Santos, em São Paulo. Mas para isso, a Taline e a irmã dela precisariam ficar lá por 30 dias. Além de ser um tratamento bastante caro. Por sorte, elas conseguiram hospedagem e também transporte gratuitos, oferecidos por uma família. A Taline fez um tratamento ortomolecular. Então, esse médico está há seis anos no Brasil, o doutor Carlos Amaral. E a gente está muito feliz. Na primeira aplicação que ela teve, ela já chegou. Mana, eu tenho panturrilha. Mana, olha só, eu estou conseguindo levantar a minha perna. Então, você está dando muito resultado. A gente está muito feliz. A gente está bem bonita, eu tenho que rever, eu estou mais rápida também. Fazendo fisioterapeuta. Fazendo dieta, alcalina, fazendo físio. Você está se sentindo bem melhor, então? Bem melhor. A família já juntou todas as economias para conseguir esta primeira parte do tratamento. Por isso, desde a volta de Santos, elas organizaram uma ação entre amigos para conseguir angariar cerca de 15 mil reais até o mês de janeiro, quando está previsto o retorno para continuar o tratamento. Ela tem aquele desejo dela de andar, de andar, de andar, de andar e todos nós temos essa vontade, esse desejo de ver ela andando de novo, né? Eu quero muito ser pediátora. Então, tu... Tchau.